Bom dia, sou Danilo Nogueira, sou da Vagas Tecnologia, do site lá no vagas.com, acho que todo mundo conhece. E é um prazer estar aqui hoje falando para vocês, no Guru, nervoso também, desculpem qualquer gafe. Hoje eu vim trazer um tema sobre o SQL. Quem conhece aqui o que é o SQL? A maioria, né? E quem usa o SQL? Menos, né? Bom, o SQL é um ORM para o Ruby, né? Bom, antes de mais nada, nos contatos aí. Quem quiser depois anotar também, bater um papo comigo. Então, o que é o SQL? Ele é um ORM, como o Active Record, né? Acho que a maioria, então, usa o Active Record, se não usa o SQL, né? Que é o padrão do Rails mesmo. Ele não é só um ORM, tá? Que dá suporte a vários bancos de dados. Ele se descreve como mesmo um kit de ferramenta de banco de dados, tá? Então, ele tem várias características muito interessantes, né? ClashSafe, ele trata bem com o pool de conexões. A DSL dele é bem flexível. Ela permite encadeamento de métodos e coisas bem interessantes, bem legíveis, né? Você não precisa ficar escrevendo muito string SQL ali no meio do seu código. E suporte a esquemas também. E ele tem uma camada de ORM, né? Para mapeamento dos registros do banco para o Ruby. É uma das partes dele. E ele tem várias, diversas funcionalidades avançadas que ele dá suporte. Prepared Statements, Bound Variables, Save Points, né? Tem transações, Two-Phase Commit, nível de isolamento de transação também. Replicação... Configuração de Primary Réplica. E Database Shard. Então, algumas coisas, assim, que às vezes são mais avançadas, que eventualmente até o Active Record ainda nem tem, ou vai sair agora no Rails 6, ele já tem há um certo tempo. Então, ele dá suporte a coisas bem interessantes, né? Falando em Object Model, quais são as principais classes do SQL? SQL Database, então, que representa o nosso banco. O Dataset, que ele chama de Dataset, que é a Query, que ele está montando ali e ele monta dinamicamente. O Model, que vai realmente mapear a sua tabela, enfim. E também uma outra classe importante, que é o SQL Expression, que ele utiliza para expressões de ordenação e outras coisas desse tipo, ele cria essa classe. Um exemplo aqui, eu trouxe escrito aqui mesmo, que ele te permite, na própria linha de comando, né? Você acessar uma instância que está rodando lá do seu banco de dados, em desenvolvimento, por exemplo. E ele já te dá uma sessão do IRB com essa variável DB aqui preenchida, que é a instância do seu banco, né? Da sua conexão. E aí você, a partir disso, consegue acessar, como por exemplo aqui, né? O nome da sua tabela, ponto, limite 10, ele vai te retornar a Query, aí conforme o banco, né? Então, aqui, por exemplo, de Postgres, ele vai retornar nessa classe, né? SQL Postgres Dataset. Então, com o adapter do Postgres. E aí, conforme o banco, ele também traz a sintaxe específica de cada banco, né? Até aí, tudo normal, né? Então, a nossa extensão, eu vou falar um pouco sobre as extensões, e a que eu vou mostrar aqui vai usar esse cara aqui, o SQL Dataset. É uma extensão que vai atuar nessa classe, quando você fizer uma consulta no banco, essa extensão vai fazer a ação dela. Um pouquinho mais do SQL Dataset, então, como a gente vai usar ele, né? Ele representa uma Query, então, SQL, para o Select, Insert, Date, Delete. Uma coisa importante, que a execução do SQL só ocorre sob demanda, né? Então, por exemplo, você pode ir encadeando diversos métodos de Dataset, o seu Select, From, Where, Join, Order, tudo, e ele só vai realmente rodar aquela Query quando você chamar um Map, ou um All, ou um First, um Last, enfim, aí ele vai executar. E é importante também que ele nunca cacheia o resultado, ele não quer fazer tudo, né? Ele só vai executar e retornar. Se você quiser cachear, você tem que fazer com algum mecanismo de cache que você utilize e que não está dentro dele, né? Os Datasets são free's, né? Congelados, então ele retorna sempre uma nova cópia. Então, é bom, né? Poder encadear e tal, mas assim, se você estiver encadeando muita coisa, de repente está gerando também muito objeto em memória, então tem algumas técnicas para você tratar isso no próprio SQL também. Mas é importante saber que ele sempre retorna uma nova cópia, que de certa forma é bom também, porque possibilita o reuso, né? Você pode gerar um Dataset, ele não é modificado. Você pode encadear ele diversas vezes que ele se mantém igual, né? Então aqui, por exemplo, pegando os meus posts, né? Na tabela de posts, eu posso aplicar um where em cima desses posts, where o author é o David. E em cima, de novo aqui no posts, where o stamp, né? A timestamp seja menor que a data menos 7. E vão ser dois diferentes, o David posts e o old posts, sem modificar esse Dataset inicial, que é o select asterisco lá da nossa tabela. E aí dá para você pegar o David posts, por exemplo, que é o Dataset, por mais um outro where, e assim por diante. Então esse encadeamento eu vou mostrar um pouquinho melhor depois também. como aproveitar melhor, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Tá dando para ver aí? Vocês querem que eu aumente? Então assim, é um exemplo de uma API, né? Em Rails mesmo. Com o nosso model, fiz um model funcionário. Então para você dizer que ele é um model do SQL, você herda aqui dessa forma, né? Indicando o nome da tabela aqui. E a partir disso, ele vai te permitir atuar com métodos de Dataset. Como que ele faz isso? Por meio desse método DatasetModule, Dentro de um bloco, você vai passar os métodos que vão retornar Datasets, que são as consultas, tá? Então aqui, por exemplo, eu fiz de duas formas. Um método, é comum, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui também. Por exemplo, aqui esse where, por empresa, né? Então se eu pegar lá funcionário, ponto, por empresa, passando a empresa, ele vai aplicar o where em cima daquele Dataset, que por padrão é o select asterisco from a tabela. Então ele vai aplicar um where ali. Aí se eu fizer, por exemplo, esse aqui por IDs, então eu quero passar os IDs para um array de IDs. O self aqui é o primeiro Dataset, select asterisco, se os IDs forem new. Se não, ele passa aqui. Isso aqui, considerando-se um array, né? Ele já vai montar o in e os IDs, né? Então você vê que ele é bem simples, né? E a questão lá de fazer um novo Dataset, ele também permite, quando você não tem parâmetros variáveis na sua query, então, por exemplo, eu quero sempre retornar só os funcionários ativos. Então os ativos, eu sei que essa minha coluna, da tabela funcionários, a coluna excluído, seja igual a zero. Isso aqui é o igual, tá? Ele tem alguns métodos que ele tem próprio da DSL. Isso aqui não tem nenhuma variável, é sempre igual. Então quando eu chamar aqui no listar, por exemplo, esse ativo de primeira, ele vai queixar esse Dataset e não vai ficar regerando sempre uma nova instância dele. Então, de certa forma, se você tem muita consulta desse cara, ou tem muitos wares, muitas Datasets que você faz que são fixos, você pode pôr eles em primeiro lugar, e aí você vai aproveitar dessa questão de performance, não ficar sempre criando outro objeto. E, por último, esse encadeamento que eu estava falando, que você pode passar, por exemplo, os parâmetros que vêm lá do controller. Então você quer os ativos, você quer fazer um join com a tabela de status, aqui o ID do status é o status ID do funcionário, por IDs, então, aqui ele, lembra que ele vai retornar self, né? Então, se você não passou, esse cara, se for nulo, ele simplesmente retorna o que ele fez até aqui, até o join. Aí vai ter um order, por página que aplica uma paginação, e aqui um select, por exemplo, com os campos que eu quero selecionar. E isso, você pode pôr em qualquer ordem, eu pus nessa, mas você pode pôr em qualquer ordem, que ele consegue lidar com isso. Tá voltando aqui. Ok, mas e as extensões, né? Que é justamente o que eu vim falar, principalmente. As extensões do SQL, ele segue uma filosofia assim, que ele dificilmente faz algum Mokey patch, tá, nas classes core. Quando ele faz em um ambiente bem restrito, já usando refinement, por exemplo, quem não conhece, né? Mas que você pode usar, você dá um using lá, e você diz qual classe só que tá, que as classes core vão receber aquela modificação do Mokey patch, tá? Essa questão dele é bem interessante. E ele possui um sistema oficial de extensões, então ele te dá alguns métodos padrão do próprio SQL, pra você registrar suas extensões. E aí ele já vai fazer os includes, onde for necessário, tudo mais, tá? E aí você pode registrar extensões, tanto globais, que funcionam a nível do SQL, alguma coisa, já o nome da sua extensão, por database ou dataset. Então, como eu falei, você quer, por exemplo, ter uma extensão named timezone, você quer passar timezone lá com nome, você pode passar direto pro SQL, é global. Você tem uma extensão que é pro seu banco de dados, então, server block, ele passa DB, é a sua instância do banco, extension, e aqui você já tem a instância. Se você passar SQL ou database, qualquer instância da sua database vai ter a extensão. Então, você pode controlar se é que a extensão é em uma instância só, ou em todas, posteriores, né? E o dataset é a mesma coisa. Você pode aplicar uma extensão em cima de um dataset já, de uma instância, na introspecção de colunas aqui, ou então, dentro do seu DB, na instância do seu DB, aí todos os datasets vão ter aquela extensão já por padrão, dessas duas formas, ou SQL, dataset, extension também. Então, toda nova instância de dataset vai ter essa extensão. Pros modules também tem um sistema parecido, só que ele chama de plugins, é um pouquinho diferente, mas também são módulos e convenção, convention over configuration, então é bem simples também de fazer. Então, vou focar nas extensões agora. Então, como eu mostrei antes, é basicamente, né? Então, para você carregar a sua extensão de forma global, então o nome da sua extensão aqui, a que eu vou mostrar aqui é uma GEM, né? Provavelmente vai ser uma GEM, sua extensão. Database também, então, similar às globais, mas você precisa usar um método auxiliar para registrar. Então, você tem o código lá no módulo da sua extensão, e, por último, você vai chamar esse register extension e passando o nome que você quer que seja utilizado, que pode ser diferente do nome oficial da sua extensão, e aqui o módulo que representa realmente a sua implementação. E no dataset, que é o que a gente vai fazer, que é quase igual, né? Só que é SQL dataset, register extension. Tá? É a mesma coisa. Então, vamos ver, né, passo a passo aí como que foi feito. Então, a primeira coisa é, vou mostrar a estrutura dos módulos, depois um pouco do código com a funcionalidade de uma extensão que eu desenvolvi. A gente vai sobrescrever um dos métodos internos do SQL, a gente vai ver para que isso foi necessário. Usar esse sistema de extensões, então, para registrar, e eu vou mostrar a aplicação em um projeto real, que é uma Rails API mesmo. Então, primeiro, a estrutura dos módulos, né? Então, não tem muito mistério, essa estrutura é dentro de uma estrutura de gen, né? Então, dentro lá do nosso lib, a gente vai ter o módulo SQL, extensions, e aqui o módulo que é a minha gen, no caso, né? Ou a sua extensão que você for fazer. Então, asterisk Hunter. Essa extensão, qual que é a ideia dela? Ela interceptar todos os selects asterisco que tiver na sua base, que tem uma performance ruim, geralmente, né? E podem ter. E te avisar e fazer alguma ação, que você também vai definir por meio da extensão. Por padrão, não faz nada, e aí você define alguma ação. Então, é o código com essa funcionalidade, né? Parte dele, então, eu fiz esse método define action, então, onde você vai definir qualquer objeto callable, né? que você queira. Então, quando ele achar um select asterisco sendo executado, ele vai executar essa ação. Então, preencher essa propriedade aqui com a ação que o usuário passou. Isso eu vou mostrar também certinho depois. E o mais importante mesmo, que é o método hunt, né? Eu chamo a minha action se o SQL inclui select asterisco. é bem simplesão mesmo, tá? Não tem rejexo, não tem nada. Qualquer select asterisco lá no meio, ele vai chamar a sua ação. E, por último, sobrescrever o método interno do SQL, tá? Quando eu estava começando a fazer, eu pensei assim, putz, onde que eu vou chamar esse método, né? Até aí tudo bem. Mas, sei lá, eu chamo no first, no last, eu tenho que sobrescrever todos os métodos possíveis. Só que aí eu estava dando uma pesquisada, e por baixo lá dos panos, quando ele vai realmente executar a query, ele sempre chama esse fetch rows. Todos os métodos de dataset chamam esse método, né? Então, eu falei, putz, é isso aqui. Então, sempre que ele chamar, ele já recebe o SQL, né? Então, eu chamei o meu hunt aqui, ele vai ver se esse SQL possui o... o... o select asterisco e vai chamar o super para realmente trazer do banco os dados, tá? E, também, por último, lá no nosso módulo, a gente vai ter o nosso dataset register extension. Então, eu vou pôr asterisk hunter. Quando eu for carregar na minha API essa extensão, é esse nome que eu vou ter que usar. E o módulo que tem a implementação, que é esse aqui, que eu mostrei. Tá? Beleza. Agora, usando um projeto real, aquele mesmo projeto que eu tinha mostrado, né? Criei aqui um initializer lá na minha API, tá? Dei o recuar do SQL. E aí, tem uma questão interessante, que é assim, eu vou registrar o uso da minha extensão, né? Só que aqui, vocês vejam que eu usei assim, SQL, model, mesmo sendo uma extensão de dataset, né? Por quê? O que acontece? Quando o Rails, por exemplo, quando você sobe ele, ele já fez a conexão com o banco. Você já tem a sua extensão, a sua instância dessa conexão. Então, para você estender, colocar alguma extensão nela, você pode acessar a partir do módulo. Esse ponto DB, ele representa a sua instância atual de conexão do banco. Tá? Então, não daria para fazer lá o SQL, o dataset, porque ele já criou uma conexão, ele não iria, ele carregaria depois, né? E não funcionaria. Então, eu faço isso para mim aqui, asterisk Hunter, e para a paginação, por exemplo, que ele vem como extensão também. Não é já do core do SQL, né? A ideia dele é ser bem modular. Então, ele tem dezenas de extensões core, como essa aqui, por exemplo, a paginação, que ele, você pode acrescentar conforme a sua necessidade. Isso que ele não é muito pesado também para carregar em memória. Aí, aqui, eu defini uma action, né? Então, que é um lambda, que ele vai simplesmente logar, né? Então, asterisk Hunter, e que achou o select em alguma query. Só para a gente ver lá no terminal mesmo, você poderia fazer qualquer coisa, dar um erro até, se for mais crítico, não pode ter select asterisco, ou então logar em alguma ferramenta, né? Que você utilize. Tá? E, aí, aqui, eu chamo define action passando esse lambda. Então, tem a API aqui rodando. Então, eu vou fazer uma chamada nela aqui, para vocês verem. Então, aqui, uma API de funcionários, retorna um array, o nome, e status, né? Só isso. Se a gente for olhar lá no terminal, está tudo ok, né? O log não tem nenhum asterisk Hunter, né? Tem só a query mesmo, porque eu passei um select com os campos, tá? Agora, vamos ver se vai funcionar, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui os, o select. Vou fazer uma outra chamada aqui. Se vai. Ah! escondidinho, né? Ah, ó, eu achei um select asterisco, cara, ó. e na verdade, foi, foi esse primeiro ainda, né? Que ele fez top 1 count. Mas, eu achei um select asterisco, tá? Então, aqui, eu poderia fazer alguma ação mais grave, mais crítica, né? Se, caso eu não queira mesmo, que, que aconteça esse tipo de ação no banco, né? Mas, é, retorna normalmente, se você passa uma ação que não tem nenhum risco, né? Não tem um problema, você só quer logar isso mesmo, tá? Então, é, basicamente, é isso, né? A gente viu que, registrar, eu vou mostrar o código da extensão, também, rapidinho, todo junto, pra ficar um pouco mais claro, né? Como é que é. Então, aqui eu tenho a minha, a minha gene, né? Então, dentro do lib, como eu falei, tem o SQL, Extensions, e o asterisk Hunter. Então, aquela estrutura de módulos, a classe aqui, o Define Action, o Fetch Roles, né? O privado aqui, o Hunt, que faz realmente a chamada da Action, e por último aqui, eu tenho o meu dataset, né? Onde eu registro a extensão, asterisk Hunter, e o módulo aqui de cima. Então, assim, é, pra quem já tem uma, uma facilidade de entender essa estrutura de gene e tal, é bem, você vê que é, um módulo, não tem nada demais, vamos dizer, e você já consegue fazer uma coisa interessante, né? Pelo menos, pra um aprendizado, assim. E, conhecer um pouco mais do SQL também. Eu coloquei algumas referências na apresentação, que depois eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Mas que fala um pouco mais da, toda a documentação do SQL, assim, a questão de documentação, ele é muito bom, muito bom mesmo. tá? Ele tem o Rdoc, ele tem o HTML, ele tem no GitHub, tem todo lugar que você quiser, ele vai te dar de documentação, de todas as formas, né? Então, tem um uso básico dele, com vários links, todo o Object Model dele, além daquelas classes que eu comentei, como ele se estrutura, específico aqui de data sets, que é bem rico também. É o sistema todo de extensões, ele te explica como fazer todo tipo de extensão, não só o de data set, e lá no meu GitHub tem esse código aqui do asterisk hunter, tá? E, bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, agradeço a atenção de todos. Há dúvidas? Temos um tempinho ainda. Ele sempre vai carregando aquela pasta SQL Extensions, né? Você não precisa dar em qualquer lugar nenhum. E isso, não é? Esse sistema de extensão dele que eu comentei, né? Quando você dá o registro, ele sabe que o caminho que ele vai pesquisar é da gene dele mesmo, SQL Extensions, e a sua, né? Se ele não achar, ele dá um erro. Se você for nesse caminho, inclusive, você vai ver todas as extensões core que eu comentei. Ele vai ter o pagination, o server block, o column, o introspection, tem dezenas lá. Que a ideia dele é realmente ser bem modular. Tanto que a classe SQL Model, ela é uma classe vazia, tipo, ela mesmo tem, inclui módulos que são os plugins, né? No caso. Tá? Então, essa é a ideia do SQL. A gente está usando esse exemplo aí junto com o Rails, né? Aham. Como você fez uma API lá no controller e tudo mais, por isso que você colocou o serialization para conseguir dar um to date, etc. Isso. A parte de validações, por exemplo, que o Rails joga todo no Active Record, ele provavelmente não tem, né? Você pode, não, tem, você pode definir, você tem callbacks, tudo. Mas ele já tem alguma coisa dele ou se tem portal de model validation? Não, não, tem dele mesmo. Tem dele também. Tem dele também. É, tem dele também. Os hooks todos, tal, tem tudo isso. Não sei se já também, já precisa usar ele com todo o contexto do Rails quando você cria um form, por exemplo. Você usa o form e form. Porque você precisa definir o model name, umas coisas assim, ele já comporta meio que esse tipo de coisa ou? Putz, eu não sei. Eu não sei. Você vai ter que fazer algumas coisas mais para funcionar. Pode ser que sim, mas eu já não sei mesmo. Ele se propõe a ser bem assim, uma ferramenta de banco, né? E isso é principalmente para APIs, né? Que você de repente não tem uma view, você só retorna JSON mesmo ou um formato serializado, né? Aí você não tem impacto. Mas para um caso desse que você precisa da view, eu não sei. Tem que confirmar. Sim, sim. É, e quando você controla quando que ocorre a sua conexão, aí você consegue carregar as extensões antes e tal, aí faz a connection, né? Que aqui no caso eu mostrei o Rail já subiu a instância, né? Mas é bem interessante. Tem algumas comparações de carga em memória, né? Ele sobe, sei lá, 6 MB e o Active Record sobe 40, sei lá, sabe? Porque ele é uma coisa só, não tem um mesmo. como não ser, né? para quem de repente precisa de algo mais simples assim, só para uma API mesmo, ele dá para fazer coisas muito complexas, né? Mas de repente para uma view, aí tem que confirmar. E aí, esse esquema de extensão, você falou que você consegue aplicar em cima de um dataset, né? Isso, é igual a essa que a gente fez. E retorna um dataset. Isso, se você pega lá o funcionário, ele já te retorna um dataset. Você pode colocar uma extensão em cima de um Word, se você quiser, só para decorar aquele dataset que ele está retornando, por exemplo. Sim, é. Só que assim, você tem que fazer assim, o ponto where e já dá o ponto extension e isso. Aí vai ser só naquele where. Com o concordio específico, você consegue... Pode, isso, pode. Pode. Pode também. Porque aqui, por exemplo, que eu ia mostrar, já que está rodando aqui. Vou dar um real C. Vamos. Então, eu tenho a classe funcionário, né? No wall aqui. Ah, não. É, não. No wall já vai rodar, né? Funcionário. .select. Então, funcionário.select, né? Então, ele te faz aqui. Você pode fazer um select do nome. Aí ele dá o select nome. Aí, em algum outro momento do código, você quer avaliar que você quer trazer um campo ou não a mais, além do nome. Aí você já vai ter esse cara aqui, né? Em alguma variável, alguma coisa. Você pode dar um select append, por exemplo, ele te dá. Aí você põe o ID, por exemplo. Entendeu? Então, ele é bem flexível nesse sentido que você consegue ir reestruturando os datasets, né? De forma tranquila, assim, né? Porque, queira ou não, o dataset acaba sendo o principal para a gente, porque é a própria query, né? É exatamente isso que a gente está buscando usando o SQL, né? Mas para algumas configurações de banco, às vezes, mais complexas, você vai usar mais coisas dentro do database também, né? Mais alguém? Você já fez algum outro tipo de extensão, assim, no projeto real? No ciclo? A gente tem, sim, a gente usa lá na Vagas uma extensão que coloca o if-no-lock lá no SQL Server em todas as tabelas. Então, aí a gente fez essa extensão lá para isso, por exemplo. Então, sempre que tem alguma tabela, você não precisa ficar escrevendo isso ou pondo na mão, né? E lá no Vagas 100 foi SQL ou era o recorde? A gente tem os dois, a gente tem os dois. Mas as APIs, acho que 99% é com o SQL. O que é só API. É, também. E meio que a gente achou melhor, assim, tipo, o pessoal decidiu, porque lá é mais aberto, né? Horizontal e tal, a gente tem um chefe falando ou algum líder falando, né? A gente se reuniu e decidiu. Mas eu também não estou há tanto tempo. Quando eu entrei, já estava meio que mais decidido isso, né? Mas eu, pessoalmente, não sei se é porque eu uso mais no dia a dia, mas gosto muito mais do SQL, por exemplo, mesmo, né? Pelo menos para as APIs, como eu falei para ele, que é o trabalho maior, assim, no caso que eu faço, né? Mais alguém aí? É isso aí, então, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.